NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e antes da gente entrar no vídeo, eu já queria deixar o recadinho que o meu curso de desenho do rosto humano, ensinando os fundamentos para você construir qualquer cabeça, em qualquer estilo e em qualquer ângulo, tá chegando. Pessoal, eu tô produzindo conteúdo e em breve eu terei mais informações também do conteúdo das aulas e tudo mais. Se você tem interesse, se você quer aprender a dominar de verdade os conceitos para desenhar qualquer rosto humano, já deixa aqui o seu e-mail registrado para não perder as promoções no lançamento, ok? Esse tipo de promoção de lançamento vai primeiro para você que já tá com o e-mail registrado e depois só que eu venho aqui lançar isso no canal mesmo. Então entra lá no palavranerd.com barra assinar, o link tá aqui na descrição também e o seu descontinho já vai tá garantido, beleza? Mas escreve o e-mail certo, tá? Teve muita gente lá no último curso que escreveu o G-snail, o Hot Snail e coisas assim e eles acabaram não recebendo o desconto porque o e-mail tava escrito errado, beleza? E pra quem ainda não tá participando do primeiro curso, o curso Introdução à Pintura Digital ainda tem 15% de desconto pra você aprender a técnica de pintura que eu vou utilizar neste vídeo aqui pra fazer este personagem e também fundamentos de luz e sombras, ferramentas do Photoshop e um outro método de pintura utilizando cor de forma mais direta. Pra quem quer conhecer esse conteúdo aí também, link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Galera, o projeto remaster de hoje eu quis pegar uma arte mais simples, porém com uma ideia bem maneira e o Paulo Henrique parece que fez exatamente isso ali. Fez uma caneta, fez ali com caneta esferográfica azul e vermelha pelo que eu entendi e mesmo assim a ideia foi muito legal. Ele criou ali uma personagem que é uma cereja, ele deu o nome dela de Cherry, o que faz muito sentido e ela é uma cereja que usa uma máscara de morango, ela se finge de morango e ela mora ali, ela é uma personagem mais tribal. E quando eu vi isso eu adorei a ideia, porque é muito legal que isso cria um contexto, né? Por que que ela usaria uma máscara de morango, né? Lá ele diz que ela gostava muito deles ou alguma coisa assim. Mas eu pensei que talvez no reino das frutas todos saibam que os morangos são os maiores guerreiros. Por isso o nome é Strawberry Warrior, né? Então faz sentido que ela use a fama dos morangos como seres temíveis, né? Que são grandes guerreiros, quase como os gauleses nos Asterix e Obelix. E ela usa uma máscara que simula a face prava de um morango furioso, né? Pra afugentar os seus inimigos. Então de longe você vê lá aquele morango no meio da floresta, você já sai correndo. Eu acho que algumas grandes inspirações vieram de forma automática quando eu vi aí a referência ali do nosso amigo. E principalmente começou comigo com Crash, Crash Bandicoot, né? O Waku Waku já é uma máscara gigante que o Crash veste e ela fica ali bem grande. Não é tão gigante assim, mas ela fica maior do que a cara dele, né? E também tinham outros personagens nativos no Crash que se não me engano usavam máscaras também, né? Ou eram escudos. Mas isso também lembra essa ideia de ocultar boa parte do corpo com uma máscara bem grandona. E também lembrei de Coragem o Cão Covarde, porque lá o Eustace também vestia aquela máscara gigantesca. Então são mini ideias que estavam na minha cabeça, mini referências, né? E também foi, acho que a mais recente e talvez uma que vocês provavelmente podem conhecer mais é a ideia do Goblin, né? De Clash Royale que atira dardos. O Goblin que atira dardos. Ele também tem uma mascarinha assim, bem grandona que fica no meio da cara dele. E a última referência que eu acabei usando, essa de forma mais direta, são os personagens de Moana. Aqueles Kakamura, né? Que são aqueles cocoquinhos, né? Que tem patinha. Quer dizer, eles vestem o coquinho, né? E lá na cara do coco eles pintaram ali algumas caras bravas. Eu queria muito essa ideia de que essa máscara também foi feita assim, de forma meio até amadora, né? Ela é meio tortinha. E tem ali alguns desenhinhos. É algo que não deveria funcionar muito bem, mas acaba funcionando. De noite, no meio da floresta, você vê um morango furioso correndo na sua direção, você sai correndo. Então, o foco foi pegar elementos de todos esses personagens que eu citei também, unir com a ideia muito legal aí do nosso amigo Paulo e tentar fazer esse personagem com características mais tribais, essa pintura na máscara, essa máscara gigante, essas lanças. Mas eu ainda queria que ali por baixo houvesse a possibilidade de que há somente uma cerejinha que tá tentando sobreviver no meio da floresta, no reino das frutas, que talvez se perdeu quando era pequena ou alguma coisa maluca assim. Eu gosto de pensar que dá pra ter essas possibilidades de história dentro desse personagem. E com esse terceiro personagem, pessoal, a gente vai concluir a primeira etapa do projeto remaster, onde a gente fez personagens mais parecidos com os morangos, né, ou de tamanho similar. Eu quero agora fazer personagens mais grandões, mais gigantescos, como tantas outras boas ideias que vocês enviaram pra mim lá no Facebook. Se você ainda não enviou a sua ideia de personagem, se você tá conhecendo o projeto só agora e você quer ter a chance de ter o seu desenho redesenhado por mim aqui no canal, faz o seguinte, tem um link aqui na descrição do vídeo pra você chegar na postagem no Facebook do Strawberry Warriors. Lá é o lugar oficial que eu tô recebendo essas artes, então eu provavelmente vou olhar lá primeiro antes de olhar em qualquer outro lugar. E eu não tenho face, posso mandar em qualquer outro lugar? Pode, eu vou ver? Não vou ver, mas eu vou dar preferência pro pessoal que tá lá no Facebook, que foi o primeiro lugar que eu coloquei pra pessoal poder mandar as artes. Então, não seria justo. E também fica muito confuso se cada um me mandar pra mim de forma direta, eu fico perdido. Lá é legal que eu consigo ver uma pastinha, basicamente, onde tá todo mundo lá postando nos comentários daquele post as suas artes, beleza? Então lá é o lugar preferido. Se quiser me mandar pra outro lugar, tudo bem. Mas a maior chance de eu conseguir fazer o seu desenho é por lá, beleza? Galera, como vocês tão vendo, estamos usando a técnica do dragão branco, e a técnica do dragão branco, né, que é ensinada em detalhes no curso Introdução à Pintura Digital. Eu, cada vez que faço ela, eu sinto que eu aprendo um pouquinho mais. E acho que isso é uma das coisas muito legais que a gente tem que pensar também, né, que não é só o desempenho da arte final. Isso é uma coisa que eu já comentei aqui pra vocês, né? Se você tá no começo, se você tá aprendendo a pintar ou a desenhar, o legal é treinar, o legal é botar a mão na massa, né? Não se preocupar muito com o resultado e se preocupar bastante com aprender processos novos e tentar entender como que as coisas funcionam no processo artístico, né? Isso vai ser mais interessante, mais importante do que ter um monte de desenho legal. Então, antes de você fazer, tipo, ah, eu vou copiar esse personagem aqui, eu adoro esse personagem, eu quero fazer uma arte legal que todo mundo goste e dê like, faz assim, tenta entender como é que funciona luz e sombra numa esfera babaca, né? Numa bola de praia, qualquer coisa assim, já vai ser... E eu confesso que vai ser muito mais importante pro seu desenvolvimento futuro do que só desenhar os personagens que você gosta, né? Eu sei que eu fiz do outro jeito, né? Eu fiz só desenhando o personagem que eu gostava. E eu demorei muito tempo pra chegar em algum lugar, porque a gente vai se arrastando muito quando a gente vai nesse método, né? Quando você senta pra aprender, você tem mais resultado, mais rápido. Mas se você não tá preocupado com o tempo, se você não tá aí numa correria pra aprender logo a fazer essas coisas, então fica tranquilo, vai fazendo todos os seus personagens aí. Vão ser tortos, vão ser mal feitos, vão ser esquisitos, as pessoas não vão gostar muito, mas se você tá se divertindo, tá valendo a pena. Comigo era assim, a minha mãe falava que tava bonito, pra mim tava bom o suficiente. Tanto que quando eu era pequeno, não tinha internet nenhuma pra mostrar desenho pros outros, né? Os meus desenhos ficavam ali no ciclo de pessoas que eu conhecia pessoalmente, né? Hoje em dia, parece que o apoio de todos os outros seres humanos que existem no planeta é condição pra que você tenha feito um desenho legal, né? Se minha mãe já me elogiou e já gostou do meu trabalho, pra mim já tava valendo a pena o esforço que eu fiz naquele desenho. E lógico, a parte mais divertida do desenho era fazer o desenho e não ter o desenho pronto. Eu acho que isso também é uma mentalidade legal que a gente pode ir desenvolvendo na hora de aprender e de treinar, né? Se você consegue se sentir bem com o treino, pelo treino, você já tem ali muito mais chance de treinar com mais frequência do que as pessoas que só treinam pelo resultado, né? E no sentido de que se você não perceber o resultado, você se desanima e desanimado você não continua. E quando você não continua, você abandona todas as chances que você tinha de realmente evoluir em algum momento. Então, o legal é você aproveitar o treino pelo treino. E eu acho que isso faz sentido também se for com qualquer outra coisa, né? Pergunta aí pra um bodybuilder se ele gosta de treinar. Eu tenho certeza que ele vai falar que gosta, mas ele vai falar que é o momento mais feliz da vida dele, eu acho. Porque se ele não gostar, né? É um maluco, porque é aquilo que ele mais vai fazer da vida dele. E você, como desenhista, como pessoa que quer ser um artista, desenhar é o que você mais vai fazer na sua vida. É melhor que você goste disso. E essa é a nossa cerejinha que se disfarça de morango para se aproveitar da fama dos Strawberry Warriors. Feito aí graças à ideia muito maneira do Paulo Henrique, eu acabei não incluindo o escudo de folha, porque, né, eu não tava afim, mas... Fica aí uma ideia muito legal também, porque ela já é uma personagem mais frágil, né? Ela vai precisar de tudo, ajuda que ela puder. Quando eu falo a cereja, eu não sei se é uma cereja ou uma menina, mas tanto faz, não tem problema. É isso daí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 都有 Girlfriend Transcrição e Legendas por Quintena Coelho